Alô, alô, Brasil! Alô, Manaus, Amazonas, minha terra, sol para cada um dos caboclos amazonenses. E hoje, 352 anos de Manaus. Essa cidade, que é aqui no centro da capital do norte, Avenida Eduardo Ribeiro, com 7 de setembro, e o Agência Norte, nascido e criado no Amazonas, se expande Roraima e Brasília, mas neste domingo, lindo de sol, estamos celebrando. Parabéns, Manaus! Parabéns, povo manauara, povo manauense! Salve, salve, Brasil! Salve, salve, Manaus! E é aqui, na feira da Manaus Moderna, que vem os parabéns. 352 anos de Manaus e o Agência Norte, presente, filho da terra, que comemora e celebra o aniversário dessa grande cidade, na sua feira, onde é aqui, que o caboclo se farta. Se farta com Manaus, rica, sempre, de um povo bravil e trabalhador. Salve, salve, parabéns, Manaus!